E tu conhece o Pombo, não? Pombo? É. Bah, não tô lembrando. Essa semana me falaram, ah, o Pombo, Pombo. Mas quem é Pombo, cara? Daí fui saber que o apelido Roberto da Sanz é Pombo. Ah, tá brincando, não fala isso. Sério, cara? Deixa eu só chamar a atenção aqui pro comentário aqui do Paulo Minoso. Ô, Paulo, conheço o Mano sim, Paulo. Ô, cara, sabe que antes de nós começarmos o podcast aqui, nós estávamos comentando a respeito do Mano. O Mano é uma figura. Cara, o cara é muito fora, velho. O cara é... Mano, o Galdezan. É, não, o cara é show de bolas.